Olá, aqui é o chefe Felipe de Sica e hoje eu vou fazer um espetinho de coração com queijo coalho e cebola roxa. Tudo na parrija para dar aquele toque defumado. Eu vou pegar um espetinho e intercalar coração de galinha, cubos de queijo coalho e cebola roxa. Temperar com sal, pimenta do reino e colocar para grelhar na parrija. Vamos grelhar de todos os lados para que o queijo fique bem dourado e o coração crocante. Agora é servir e ser feliz! Tchau! 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 Tchau!